O Neymar em, craque brasileiro, se viu presente na Vila Belmiro hoje, na final do Paulistão entre Santos e Palmeiras. E o que o craque brasileiro falou pode ter gerado polêmica. O ex-jogador Elano entrevistou o Neymar e olha o que o Neymar falou. Tô emocionado, e você? Pô, muito, muito, muito. O papo, o sonho dele é dar uma cara. Você é louco, Neymar, não acredito, meu irmão. Nos abençoe. Muito feliz, irmão. Você receber na nossa casa é bom demais, né? Obrigado, bom te ver. Bom te ver, tá? E aí, o jogo, bom ou não? Da Santos, se Deus quiser, né? Mas invertido. Saudade, né? Saudade de jogar, de sentir esse clima aqui. Conta pros caras que você era dançarino também, em termos de concentração. Dançava muito break, né? Obrigado, irmão. Te amo, te amo. E o que será que o craque Neto acha do Neymar novamente no Santos? Essa seria a única opção viável no momento. Olha só o que o craque Neto acha disso, e por incrível que pareça, ele falou bem do Neymar. Dá uma banana pra esses caras. Irmão, não fique aí. Vem pro Santos. Faz o impresso. Olha, eu não quero jogar aqui Liga dos Campeões. O caramba. Eu vou jogar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Você traz mais uns três junto com você. O Santos ganha o título brasileiro. O Santos é o que vai ter mais audiência na televisão. A Globo vai nadar de braçada com o patrocinador. Você vai voltar pra sua casa, da onde você saiu. E não vai pro Real Madrid, não vai pro Newcastle, não vai pro Manchester City, não vai pro Bar de Munir. Vem pro Santos. Você vai ser campeão do mundo jogando com a camisa do Santos. Você precisa desse dinheiro que você tem aí pra receber? Você precisa? Não, Neymar. Fala pro seu pai se realmente ele é seu pai. Porque ele deve ser seu pai ou seu amigo ou seu irmão. Ou ele não deve ser uma pessoa que não esteja pensando em você. Depois de tudo isso, o Neymar comemorou muito o gol do Santos. E a gente vai deixar aqui o nosso menino Ney na torcida do Peixe nessa final do Paulistão. Apesar de toda a euforia do Neymar e da torcida do Santos, a gente sabe que tem um jogo de volta. E o Luan, zagueiro do Palmeiras, falou justamente sobre isso. Ele disse que terá um jogo de volta. E provavelmente vai ser muito difícil pro Santos vencer essa partida. Dá uma olhada no que o Luan falou. Apesar de termos sofrido o gol no segundo tempo, acho que foram dois tempos distintos. Primeiro tempo que a gente não estava conseguindo jogar. Eles estavam bem na marcação, encaixando, criando dificuldade pra nós. Após o gol fez que a gente cresceu na partida. Não conseguimos empatar o jogo. Mas são um jogo de 180 minutos. Perdemos o primeiro tempo, temos chance de ir em nossa casa, para a nossa torcida. Uma estratégia de jogo, ganharmos o segundo jogo para sermos campeões. De que maneira o Palmeiras, que é um time cascudo. Já mostrou isso em outras conquistas. Que consegue fazer do fator Allianz Parque uma diferença. De que maneira falar para o torcedor hoje, que está preocupado com esse resultado. De que é possível fazer esse resultado e sair campeão. O trabalho? Nos conhecemos muito. Já vivemos diversas situações. E são essas que nos fazem crescer. Então é o momento de... Agora pensar nos adversadores de quarta-feira. E após esse jogo, trabalhar no domingo, em nossa casa, com certeza vai estar cheio. O nosso torcedor ao nosso lado. A gente mais uma vez reverteu o resultado. E saímos de lá campeão, mas com muito trabalho. Primeiro pés no chão. Respeitar a equipe do Santos. Eles fizeram um bom jogo na casa deles. Saíram com a vitória. E agora é na nossa casa. E após tudo isso, em uma partida bem apagada de Hendrik. O Palmeiras vai ter um jogo de volta muito difícil. E com certeza o Santos vai se mobilizar muito para vencer essa partida. O Hendrik provocou na última partida. Colocou, pegou o escudo. Botou realmente a bola debaixo do braço. O Hendrik realmente é um cara absurdamente bom. Mas chegou na final e pipocou, né, meus amigos? Vamos ver se na volta vai acontecer o mesmo. Vamos ver se na próxima partida. Vamos ver se na próxima partida. E aí